Quando estamos pensando em pegar um animal de estimação para a nossa vida, é muito importante se atentar a alguns detalhes de cuidados que a gente tem que ter com aquela espécie para que não dê nada de errado e que a gente tenha o melhor bem-estar possível para aquele animalzinho que vai chegar para a nossa família. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais dos cuidados que a gente deve ter com o nosso gatinho de estimação. E é isso mesmo, pessoal. Os gatinhos estão entrando na área. E como prometido, a partir de agora vai ter cada vez mais vídeos sobre gatos aqui no canal também. Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal. Não perde tempo, pessoal. Já se inscreve que vocês ajudam demais. E também deixe o seu like para fazer com que esse vídeo cresça cada vez mais também. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar de alguns cuidados importantes para você que está pensando em pegar um gatinho ou você que já tem um gato em casa e quer ter cada vez mais qualidade de vida para os seus animais de estimação. Então, pessoal, pega a caneta, pega o lápis, pega o papel. Vamos anotar tudo que é importante para vocês. Um dos primeiros pontos que a gente deve levar em consideração quando estamos falando sobre gatos é sobre a sua estrutura familiar social, que é um pouco diferente de outras espécies por aí. E apesar de muita gente achar que os gatos são totalmente independentes, que vivem sozinhos numa boa, isso está totalmente errado, pessoal. Negativo. Na grande verdade, as fêmeas se estruturam numa sociedade muito similar do que é o dos cachorros, dos cães. E os machos, sim, vivem na sociedade até uma certa idade, até atingirem a puberdade. E depois disso, acabam se distanciando um pouco mais do grupo. Mas esse elo, essa união, está totalmente conectada com a gente. Ou seja, eles vão nos interpretar como uma família, sim. E eles vão precisar, sim, do nosso comprometimento com eles. Fazendo assim com que eles sejam também independentes de disciplina, exercício e afeto no dia a dia deles. Um outro cuidado que a gente deve levar em consideração, quando a gente está falando sobre gatos, é que eles demandam de certos detalhes na estrutura da casa que muitas outras espécies não. Então é muito importante que você tenha na sua casa tocas, abrigos, lugares um pouco mais altos para que eles possam caçar e analisar as coisas de cima para baixo. Isso é um comportamento muito necessário para todos os felinos. Eles gostam de observar a vida de cima para baixo e não tanto de baixo para cima. Na grande maioria dos clientes que eu trabalho, que eu atendo, os grandes problemas de destruição da casa, meados em excesso, gatos que brigam entre eles, está totalmente conectado a isso, aos gatos não poderem usar tanto do ambiente que ele vive, viver muito naquela mesmice do chão para o sofá, do sofá para uma cadeira e ficar mal por conta disso. Eles precisam, sim, subir nas coisas, escalar e observar o mundo de cima para baixo. Lembre sempre disso. E isso faz com que a gente tome alguns cuidados no dia a dia deles. Se você deixa coisas no alto de valor, coisas que você gosta muito, por exemplo, um vaso em cima de uma prateleira que ele não vai poder subir, é melhor você colocar uma prateleira na sua casa que ele possa subir, porque senão ele vai querer fazer de tudo para chegar naquele ponto. Vai destruir o seu vaso para poder ficar lá relaxadão. Um outro ponto também, se você mora em apartamento, eles vão gostar muito de observar a vida lá de cima da sacada para baixo na rua. E isso pode acabar finalizando em algum acidente grave. Então tome cuidado. Então é simples, pessoal. Se você fizer na sua casa mesmo um jogo de prateleiras, onde o gato possa subir, lá em cima tenha uma toquinha, num outro ponto tenha um lugar para ele comer, um outro lugar para ele tomar água, vai ser muito mais legal. O seu apartamento vai ficar muito mais rico. Lembrando sempre do enriquecimento ambiental. E os gatos vão demandar muito disso. Em relação à alimentação, também tem uns cuidados bem legais para a gente melhorar ainda mais a qualidade de vida para os nossos gatos. Eles sempre vão preferir comidas mais úmidas, mas claro, as rações estão aí para isso também. As razões secas, eles vão comer também muito bem. Mais um jogo que eu gosto muito de fazer com os gatos dos meus clientes é espalhar a ração pela casa. Vai ser muito mais atrativo, vai melhorar muito mais a qualidade de vida dos nossos gatos e eles vão ficar muito mais felizes. Porque isso desperta um pouco o senso de caça. Vai fazer com que eles saiam do ócio para sair caçando por aí e buscando o seu alimento. Mas o ponto também que é muito importante é não precisar fazer lambança pela casa, não espalhar comida por todos os cantos. Só que você pode fazer um jogo bem inteligente, colocar o potinho em alguns lugares mais legais, difícil acesso, uns mais de fácil acesso, que fique fácil para você tanto colocar, quanto limpar depois também. E os alimentos úmidos podem aparecer como um suplemento de tudo, como um agrado, como um algo a mais. Vai ficar muito mais legal para eles também. Já em relação à água, eu sempre aconselho que a água seja fornecida de modo corrente. Ou seja, aquelas bombinhas de água, aqueles filtros de água, eles vão gostar muito mais. Mas também bebem água parada no potinho ali sem problema nenhum. Só que claro, falando em bem-estar, o potinho sempre circulando, a água é muito mais bacana. E é isso pessoal, esses foram alguns dos pontos mais importantes, alguns dos cuidados mais importantes que vocês vão ter que ter quando você está pensando em ter um gatinho na sua casa, ou você que já tem também. E eu espero que possa ter ajudado em muito essas dicas que eu passei. Claro, vou pedir mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para o crescimento de todo esse conteúdo que eu faço para vocês. Manda lá nos comentários o que vocês acharam, alguns detalhezinhos que vocês acham legal falar também, alguma coisa que você já fez na sua casa, algumas coisas que vocês precisam implementar aí também. Não deixe de acompanhar todo o conteúdo exclusivo que eu posto no Instagram do meu dia a dia e também lá no Facebook, tem um conteúdo bem legal e exclusivo para vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, galera. Tchau, tchau.